Um abraço pra você com a gente na TV Circulando Imagens Direto do Clube Náutico Araraquara. Estamos no Campo 3, é esporte, é emoção, é futebol durante a semana também no Náutico. O Campeonato Quinta Noturna é o Campeonato Inovador chegando à sétima rodada. Primeira fase, o certame que rola no segundo semestre de 2016. Dois times bons de bola em campo e após o intervalo a gente vai curtir o que acontece nesse duelo. Você que gosta do futebol bem jogado, continue com a gente e confira já já. Quinta Noturna, o Campeonato do Náutico na tela da Circulando. Voltamos após o intervalo, esporte na TV Circulando. Apoio Cultural Restaurante, lanchonete e pizzaria Morada do Sul. Aqui você tem qualidade e variedade. O melhor custo-benefício. O Morada do Sul oferece aos seus clientes refeições por quilo, marmitas, salgados e pizzas. Reúna famílias, amigos e passe momentos agradáveis num ambiente aconchegante. Morada do Sul, coma vontade e pagando menos. Rua Pedro José Laroca 2970, em frente ao Clube da Polícia, no Jardim Guatemi. Telefone 3322-2058 Araraquara. JETCAR Lava Rápido. Lavagem completa com JET Cera. Polimento, cristalização e higienização de bancos de couro e tecido. JETCAR Lava Rápido. Conheça o exclusivo sistema Tornador, que deixa o seu veículo muito mais limpo. JETCAR Lava Rápido tem o sistema de lab e busca do seu veículo. É só ligar. 9-9786-7777. Na Rua 8, esquina com a Bandeirante, no centro de Araraquara. JETCAR Lava Rápido. O seu veículo merece esse carinho. Oficina especializada em caminhonetes, a Malfi More. Peças para caminhonetes, a Malfi More. Há 60 anos em Araraquara, a Malfi More conta com profissionais qualificados, em serviços de mecânica em geral e loja com toda a linha de correias e peças para freios, suspensão, câmbio e diferencial. A Malfi More, oficina e peças para caminhonetes, qualidade e seriedade. Avenida Presidente Vargas, 1727, ao lado da Igreja do Carmo. Telefone 3322-7977. Todo o sabor e a qualidade da culinária oriental você encontra aqui no Umai Oriental Delivery. Venha se surpreender com esse sabor. Sushi, sashimi, temaki, yakisoba, shimashi e muito mais. Rápido, prático, saboroso e muito saudável. Ligue e faça o seu pedido, 3461-5425 ou pelo site umaioriental.com.br, que nós entregamos para você. Visite nossa página, facebook.com.br, Umai Oriental Delivery. Viva novos sabores com o Umai Oriental. Muito bem, voltamos agora em definitivo direto ao Clube Nautico Araraquara. Imagens para você do Campeonato Quinta Noturna. Aí os times prontos para o pontapé inicial. De um lado, o time do KM, Outcenter Prisma Cartuchos, que vem com o azul predominando. Traz o Genaro do gol, 8, Fabiano, 10, Juquinha, 13, Gustavo, 2, Renan, 4 ou 14, o Fernandinho, 9, Matheus, Artilheiro, 4, Rogério, 15, Jackson. Orlando Ramos, Funilari e Pintura, que tem o verde prevalecendo também no uniforme. Traz o Tales, goleiro do futebol profissional, 13, o Danilo, 6, Osvaldinho, voltando hoje ao time. 2, João Paulo, 7, Vinícius, 8, Diego, outro artilheiro do futebol do Nautico, 5, Zorinho, 4, Osvaldo. Arbitragem da Carol Mendes, árbitra, que está também atuando no futebol do Nautico. E a presença feminina na arbitragem, o Clube Nautico abrindo espaço também para a arbitragem feminina em seus eventos esportivos, rolando a bola, primeiro tempo, vamos então para os primeiros 25 minutos de bola rolando nesta sétima rodada do Campeonato Quinta Noturna Clube Nautico Araraquara. E o João Paulo já faz boa jogada individual, vai levando. Aí o João Paulo, ele gira, ele olha e rola para o artilheiro Diego, que bate muito forte. Você já viu o gol do Diego e hoje ele está muito afim de novamente balançar a rede. Dois grandes artilheiros em campo, Diego de um lado, o Matheus do outro. Aí o Vinícius dividindo com o Jackson, com o Fabiano. Fabiano, Jackson está lá esperando para poder entrar. E o Fernandinho faz o lançamento, Osvaldinho estufa o peito, sai jogando Osvaldinho com o Danilo. Aqui no campo 3, Clube Nautico Araraquara para você. As imagens do Orivaldo Moreira, você vai curtindo na tela da Circulando. Olha o Diego driblando, levando o pé esquerdo na trave. Primeiro grande lance do artilheiro Diego Scarafice. Vale a pena rever, vale a pena rever a presença do atacante. Olha como ele dribla, olha como ele bate, ele tira do Genaro e a bola vai na trave. Primeiro momento, dois minutos. Primeira situação de gol foi do time do Orlando Ramos, Funilari e Pintura. Daqui a pouco a gente conta também para você as campanhas. Os times que aí estão em campo duelando. É a rodada de número 7. Jogos movimentando a quinta-feira. À noite no Clube Náutico, simultaneamente tem torneio de bote. Olha o Matheus, gol! Matheus, você vê ele aí na imagem do Orivaldo, festejando o décimo segundo gol dele. No atual campeonato quinta noturna, eu falava, dois grandes artilheiros em campo. Matheus de um lado, o Diego do outro. E o Matheus abriu pela cara. E o Diego bate agora e o Genaro defende. Os artilheiros estão com a bola toda. O gol do Matheus, você pode rever, é o décimo quinto gol dele. Tem 15 gols o Matheus Ferreira na artilharia. E o Diego fica com 4. É a briga pela artilharia. Nesse momento, o Matheus desempata com o gol que fez. Vai a 15. O Diego Scarafice, 14. Os dois principais artilheiros após seis rodadas. Campeonato quinta noturna, Clube Náutico Araraquara em campo. É mais um motivo para você curtir a nossa transmissão. Artilheiros bons de bola. Aí o Renan, garoto que toca para o Matheus desgada. E o Tales faz a defesa. Tales, que disputou a Copa Paulista. A Copa Paulista que vai chegando ao fim. Está na reta final. Olha o Diego driblando. O Diego batendo com o perigo. A bola vai embora pela linha de fundo. Tiro de meta. O jogo começa eletrizante. Os atacantes finalizando, levando o perigo. E você que gosta do futebol ofensivo, repleto de emoção, certamente gosta deste início de jogo. Gosta daquilo que está acompanhando. Olha o Diego Scarafice. Fernandinho chegou. Diego reclamou da Carol ali pedindo uma falta. O jogo segue. O Fabiano recebe. Faz o passe. E o Tales pega. Eu falava do Tales. Ele disputou a Copa Paulista que está chegando ao fim. Tem a Ferroviária contra o São Caetano nas semifinais. E o Tales disputou a Copa Paulista pelo time do Olímpia. Tales, Leonardo e o Pedrão, pai do Tales, está aqui torcendo para o filho. Pedrão que joga também. Disputa o Campeonato Master do Náutico aos domingos. É o esporte no Náutico com a participação de centenas de associados. Os eventos sociais movimentando também o calendário 2016 do Clube Náutico Araraquara. E o Diego solta a bomba. Tirou o Matheus. Sobra de bola do Oswaldinho. Ela vem pelo alto. Aí o Renan domina. O garoto bom de bola, Renan também. Ele vai levando. E o Diego desvia. Esporte na TV circulando. Jet Car lava rápido. Na Rua 8, esquina com a Bandeirante. No centro de Araraquara. Aí o Matheus faz a finalização. E apareceu o Vinícius para atirar. Matheus, autor do único gol até aqui. Está 1 a 0. Foi o 15º dele. No Campeonato Quinta Noturna, eu lembro a você, vem bola pelo alto Vinícius. Subiu para atirar. E vai ao ataque. Em busca do segundo gol. O time do KM Out Center, Prisma Cartuchos. Este é o Renan. Tentou por cobertura o Tales. Goleiro alto. Ficou com a bola com tranquilidade. Sai jogando aqui na esquerda. João Paulo. É bola rolando no Campeonato Quinta Noturna. Clube Náutico Araraquara. Estamos no campo 3. E durante toda a semana, na tela da Circulano, você vai curtindo também. O futebol que rola nas rodadas aos domingos do Náutico. Show de bola. Desde as categorias de base até o sênior. Tem o futebol feminino. E olha o Diego. Ele leva. Ele bate para a grande defesa do Genaro. Mão direita. Vamos rever. Vale a pena? Com estilo. Confira novamente. Que defesaça do Genaro. Foi com estilo. O goleiro saltou. E evitou aquele que seria o gol de empate do time do Orlando Ramos. Funilaria e pintura. Levantamento de cabeça, Diego. Diego Scarafice de cabeça. Manda a bola para a Redin. E a Carol Mendes agora dá bronca ali no jogador do KM Auto Center. É gol do Diego Scarafice empatando o jogo. Você revê. Houve a reclamação ali no campo de defesa. Carol deu bronca ali na galera que estava reclamando. E você confere o gol do artilheiro Diego. Ele chega a 15 também. Empata com o Matheus. Empata com o Matheus Ferreira. Dois grandes artilheiros. E vale a pena conferir. A atuação dos dois está 1x1. Futebol do Clube Náutico no gol do Diego. Houve até um certo momento ali que se esperava que talvez a Carol fosse invalidar o lance. O time do KM Prisma Cartuchos reclamava. E o jogo seguiu. E o gol valeu. E o Diego bate. Mandando o travessão. Que lance do Diego de novo. E agora o Vinicius toca para os horinhos. A bola vai saindo. E acaba o Matheus tomando conforto. Vamos rever. Vamos aproveitar que a bola está parada. O lance anterior do Diego de novo. Observe. Ele manda no travessão. Segunda bola do Diego no travessão. Temos quase 10 minutos. O Diego fez um gol. Mandou duas bolas na trave. Centroavante bom de bola. É isso. E o Matheus já guardou dele também. Olha a volta para Vinicius. Ele rola para Oswaldinho finalizar. Esporte na TV circulando. Restaurante, lanchonete e pizzaria Morada do Sul. Rua Pedro José Larroca. 2970. Em frente ao Clube da Polícia. No Jardim Iguatemi. Telefone 3322-2058. Araraquara. Campeonato quinta noturna. Clube Náutico Araraquara para você. Transmissão TV circulando. Obrigado pela audiência, pela companhia. Você curte futebol do Náutico durante toda a semana. Na tela da Circulando em vários horários. Olha o Gustavo trabalhando. O passe do Matheus para o Gustavo. Olha lá. Passa por ele. Vai ficando para o Vinicius que protege. Tenta evitar a saída. Toca para o João Paulo. Pressionada. Devolução. Vinicius. Aperta. Saída de bola. Renan retoma. Lá vai o Renan batendo. O Tales. Faz ótima defesa. E agora o Fabiano tenta. Vamos rever o lance do Renan. Olha como o Renan bate aí. Chute cruzado. O Tales caiu. Foi ligeiro o goleirão. O Tales e o Leonardo para praticar grande defesa. Olha o desvio. Gol. E não valeu o segundo. A Carol Mendes. Invalida o gol. Invalidou o gol. Viu? Irregularidade. No momento em que a bola foi lançada para o Renan Desiá. A irregularidade que a Carol marcou. Anulando o gol. E dá-lhe reclamação. A galera reclama. É futebol. É assim. A cada lance. A cada interpretação da arbitragem. Realmente fica aí agora o time do KM Auto Center. Prisma Cartuchos reclamando o gol. Invalidado do Renan. Permanece 1 a 1. A Carol viu irregularidade no momento em que a bola foi lançada para o Renan. Ele permanece 1 a 1. Jogo empatado. É jogo quente. O time com o azul no uniforme. O time do KM Auto Center. Prisma Cartuchos. Lidera o campeonato. Quatro vitórias. Duas derrotas. Tem 12 pontos ganhos. Ao lado do supermercado. Os Belinelli também com 12 pontos ganhos. Já o time do Orlando Ramos. Fulinaria e pintura. Que se defende. Enquanto o Osvaldinho fica fora de campo. Sentiu ali a dividida. Osvaldinho está fora de campo. Aí o Orivaldo vai. O Orivaldo vai mostrando para você. O Osvaldo, né? Que é pai do Osvaldinho. Está aí. Pai ao lado do filho. Jogo parado. Tornozelo esquerdo. E o Osvaldinho já vai se recuperando. O time dele é o terceiro colocado. É o terceiro colocado. Tem nove pontos ganhos. Portanto, uma vitória hoje. Leva o time do Orlando Ramos. Funeralia e pintura. A 12. E aí então empata. Com o KM Auto Center. Prisma Cartuchos. E com o supermercado Belinelli. Aí embola tudo. Os três com 12. O time do Belinelli ainda vai jogar. Pode. Dependendo dos resultados. Assumir também a liderança isolada. Agora o time do KM que está aí se defendendo. Busca a vitória também para liderar o campeonato após sete rodadas. Tudo isso vai rolando no campeonato Quinta Noturna. Você vai curtindo, conferindo em nossa transmissão pela TV circulando. E durante a semana você vai acompanhando não apenas o Quinta Noturna como também os campeonatos disputados aos domingos no futebol do Clube Náutico. As segundas, dez da noite, às terças e quartas, nove da manhã, quatro da tarde, dez da noite. E você curte também o futebol do Clube Náutico Araraquara. Aos domingos, quatro da tarde, na programação da TV circulando. Olha que falta perigosa. Tem o time do KM Auto Center. Prisma Cartuchos para bater. A equipe do Orlando Ramos volta-se toda ali na área para agora formar a barreira. Ficam quatro, praticamente o time todo está aí na barreira. Renan, Fabiano, chega a Juquinha, bola rolada. Renan bate. E o Diego Desdia. Esporte na TV circulando. Oficina e autopeças para caminhonetes a Malfi Mori. Há 60 anos na Presidente Vargas, no Carmo. Primeiro tempo de jogo, 13 minutos. Campeonato Quinta Noturna, Clube Náutico, sétima rodada. É fase de classificação. Abertura aqui na direita para o Fabiano, a marcação do João Paulo. O toque para o Fernandinho, bem. Vinícius, sobra de bola. Renan bate. Enquanto o tiro de meta será cobrado, eu aproveito para falar para você de a Malfi Mori. Empresa que está em Araraquara há seis décadas, 60 anos. Muita competência, muita seriedade. Empresa especializada em caminhonetes. Peças de oficina. Tudo em caminhonete. A Malfi Mori. Avenida Presidente Vargas. Próxima a Igreja do Carmo, no Quitandinha. Olha que belo desarme do Gustavo ali. Oswaldinho briga com o Renan. Oswaldinho toca, a bola foge ali do controle dele. Chega bem o Fabiano. Renan protege. Espera a chegada de alguém. Quem vem é o Fernandinho. Levantamento para o Matheus. Momento de perigo. Sai Tales, a batida. Bem Tales para salvar. Pé direito do goleirão Tales. Leonardo salvando. A finalização do artilheiro Matheus. Agora eu digo quem leva para o pé direito. Faz a abertura para o Zorinho. Domina. Tenta o cruzamento. E o Gustavo tira. Lá vai Gustavo. Um a um. Duelo empatado. É o líder do campeonato diante do terceiro colocado. E o líder tem a bola dominada aí. Vem com o Renan aqui pela direita. Campo 3, Clube Náutico. A bola também rola. No campo ao lado, o campo 5. Movimentação do esporte também durante a semana. No Clube Náutico Araraquara, o maior clube da América Latina. Este é Gustavo batendo. Oswaldinho tirando. É lateral aqui pela direita. Se manda para a batida o Fabiano. A tentativa com o Renan. João Paulo trava e a bola vai saindo do outro lado. Esporte na TV circulando. Jet Car lava rápido. Na Rua 8, esquina com a Bandeirante. No centro de Araraquara. Jogo equilibrado que você vai curtindo com a gente. Um jogo agradável aqui no Clube Náutico Araraquara. Campeonato Quinta Noturna. Dois bons times, repletos de jogadores bons de bola como o Danilo. O lateral Danilo chegou batendo. E o Diego fez tudo. Vamos rever o lance? Observe como o Diego ajeita com muita qualidade para o Danilo bater quase o gol. E agora a vez do Matheus dominar e o João Paulo tirar. É lá e cá. O Rivaldo Moreira, cinegrafista, vai. Mostrando para você os lances que acontecem numa sequência muito grande. Olha o Juquinha de primeira. Que bela finalização do Juquinha. Pegou de primeira. A bola passou bem perto do gol do Tales. É lá e cá realmente. Jogo aberto. Os dois times querendo marcar gols. Isso é muito bom. Olha o Danilo por baixo, Gustavo. Sobra de bola do Vinícius. É cercado. Tenta o passe. E a bola vai parar no goleiro Genaro. E na sequência, a bola acaba se perdendo pela linha de fundo. O placar de um a um. O jogo já vai caminhando para 20 minutos. Primeiro tempo. Sétima rodada. Campeonato Quinta Noturna. Clube Náutico Araraquara. Aí o escanteio para o Fernandinho. Levantamento para o Matheus Tales. Foi lá em cima. Mão direita na bola. Goleirão. Tales começou no futebol do Náutico. Na base do Náutico. Jogando ao lado do irmão Lion. E o Tales, goleiro. Segue aí. Avança na carreira profissional. E já está aí observando aquilo que vai fazer na temporada 2017. Se permanece no Olímpia. Se vai defender outro clube profissional. No futebol de São Paulo. Então, outro time de outro estado. Desejamos ao Tales, boa sorte. Jovem goleiro aí promissor. Revelado no futebol do Náutico. O Náutico, tradicionalmente, revela muitos bons jogadores. Vários deles já chegaram ao profissional. E é interessante também, olha o Renan batendo. O Vinícius desvia. E tem profissionais. Quando encerram a carreira, seguem jogando futebol e jogando futebol no Náutico. Futebol de qualidade que você curte com a gente. Toda semana na tela da Circulando. Lacar de um a um. Aí o Fabiano vai bater o escanteio. E o Oswaldo fica perto ali. Do Fabiano orientando o time. A bola passa por todo mundo. E vai se perder do outro lado. E eu aproveito para passar aquela dica gastronômica. Sempre muito interessante. Para você que gosta de comer bem. E pagar preço justo. Restaurante Morada do Sul. O melhor custo-benefício. Saborei. Delicioso almoço. Durante toda a semana. Aos domingos, então. Um buffet especialíssimo. Pratos quentes e frios. Olha o João Paulo driblando, levando. E o Genaro pegando. Aos domingos, um almoço também especial. Preparado pelo Gaúcho. Por toda a sua equipe lá. No restaurante Morada do Sul. Jardim Guataminha. Frente ao Clube da Polícia. Este é o Tales. Jogo equilibrado neste primeiro tempo. Um a um. Os dois times criando ótimas situações. A equipe do KM Auto Center. Prisma Cartuchos. Time azul. Abriu o placar com o Matheus Serreira. E o Diego Scarafice. De cabeça empatou para o Orlando Ramos. Funilaria e pintura. Os dois artilheiros que seguem. Empatados aí. Quinze gols cada um. Aí o Diego. Lá vai o atacante. Trabalhando com o Murilo bem. Fabiano chega no desarme. É lateral. Vamos acompanhar. O Vinícius aqui, lado esquerdo. Este é o João Paulo. A distância, Matheus observa. João Paulo trabalha com o Osvaldinho. Prende bola o Osvaldinho. Vê o Danilo. Lado direito. O passe mais à frente. Faz o pivô à parede. O Diego. Não deu para devolver. Mas evitou que a bola saísse. Danilo. Encara a marcação do Fernandinho. Leva bate. Juquinha chegou para atirar. E mandou a bola para bem longe, Juquinha. Esporte na TV circulando. Oficina e autopeças para caminhonetes. Amalfi Mori. Há 60 anos na Presidente Vargas, no Carmo. Olha o Vinícius. Não acertou o alvo, Vinícius. Não foi um chute que saiu como ele esperava. Só tiro de meta. E o time do KM, Outcenter Prisma Cartuchos, vem com a bola dominada. O Rogério entrou. Este é o Rogério pontual trabalhando com o Juquinha. Novamente o Rogério. Abertura e boa abertura para o Matheus. Tentou meter uma caneta ali. Osvaldinho falou, aqui não. E lá vai o Osvaldinho. Pedalando, tentando driblar. Bem, Juquinha. Diego fica com o rebote. Leva. Tenta o passe. João Paulo está livre. Ajeita. Osvaldinho. Gol. Osvaldinho. O zagueiro arantilheiro. Aí você acompanha de novo o gol do Osvaldinho. Uma jogada bem trabalhada, bem tramada. E o Osvaldinho finalizou. A bola foi na trave antes de entrar. Osvaldinho. O zagueiro arantilheiro é o gol da virada do time do Orlando Ramos. Funilaria e pintura. Gol da virada. Agora 2 a 1 nos momentos finais do primeiro tempo. Esse resultado vai colocando. Pelo menos momentaneamente. Ainda não temos o resultado do jogo dos supermercados. Mas Bellinelli, outro time líder do campeonato. Mas vai colocando na briga pelo primeiro lugar. O time do Orlando Ramos. Funilaria e pintura. Olha o desenho. Quase o Matheus finaliza para o gol. A bola se perdeu perigosamente. A direita do gol do Tales. Que sai jogando com o João Paulo. Campeonato quinta noturna. Primeira fase. Fase de classificação. Aí o Jackson, que acabou de entrar. Osvaldinho na ótima antecipação. Tem muito vigor físico. O passe mais à frente. Forte para o Zorinho. Linha de fundo. Tiro de meta. Vai terminar o primeiro tempo aqui no campo 3. Campeonato quinta noturna. Portanto, ainda na fase de classificação. Esta é a sétima rodada. Aí o Rogério pontual tocando para o Renan. Renan prende. Agora vai em busca do empate. O time do KM, Outcenter, Prisma Cartuchos. Danilo levantou demais ali a perna. E acabou cometendo a falta. Bem marcada pela árbitra Carol Mendes. A tentativa a Renan. Pediu falta ali. Segue o jogo. E o Osvaldinho dispara. Lá vai ele. É o zagueiro artilheiro abrindo para o Diego. A triangulação. Zorinho, que bela jogada. Diego no travessão. A bola volta para o Diego. Tenta a meia lua. Gustavo tira. A terceira bola do Diego no travessão. Agora o Matheus chega para empatar o jogo. Gol! Matheus Ferreira de novo. Balança rede. Chega a 16 gols. Neste momento, isola-se novamente na artilharia do campeonato eletrizante. Quinta noturna do Clube Nau de Quararaquara. Você viu o Diego mandar bola. Terceira bola do Diego na trave. Na sequência, futebol tem disso. O Matheus recebeu com liberdade. E na saída do Tales, tocou para empatar. 2 a 2. Que jogo. Eu convido você a ficar com a gente. Porque o segundo tempo... Olha, o segundo tempo será ainda mais emocionante. Jogo parado para o atendimento ao Matheus. 16 gols tem o Matheus. Está sentindo aí a coxa direita. Esporte na TV circulando. Restaurante, lanchonete e pizzaria Morada do Sul. Rua Pedro José Larroca, 2970. Em frente ao Clube da Polícia, no Jardim Iguatemi. Telefone 3322-2058, Araraquara. A partida recomeça. Vai terminar o primeiro tempo. Aí o Tales. A bola passa pelo Jackson. Zorinho ajeita para o Danilo. 2 a 2. Momentos finais do primeiro tempo. E um grande primeiro tempo para você. Aí o Vinícius, boa abertura. Zorinho na dividida. Chegou o Juquinha. Dividiu o Zorinho. Olhou para a Carol. E a Carol falou. Não foi nada. E o Zorinho ficou naquela, né? Aí o Rogério, pontual, tocando para o Renan. Bater linha de fundo, tiro de meta. Vai sair jogando o Tales. Segundo tempo, então, promete muita emoção. Numa noite, é agradável no Clube Náutico. Choveu. A temperatura é ótima. Olha o Genaro ali. Bola complicada para o gol. É lateral. Tivemos chuva já no início da noite. Nesse momento não chove. As condições do gramado são ótimas. A temperatura é excelente. Amena. E o Diego tentou um voleio e não deu. Errou. Mas tem crédito, Diego. É muito bom de bola. Aí o Jackson. Vai levando o Jackson. Abertura para o Rogério. O ponto alto. Cruzamento. Tales pega. E sai jogando. Faz boa ligação com o Diego. O artilheiro domina. Levanta a cabeça. É muito habilidoso o Diego. Faz a inversão. Abertura para o Danilo. Que solta a bomba. E a bola vai saindo. Portanto, a rapaziada com esta noite agradável está correndo além do normal. Termina o primeiro tempo. Dois a dois. Fique com a gente. Vale a pena. Após o intervalo tem mais vinte e cinco minutos. Que prometem ser eletrizantes. Campeonato Quinta Noturna. Clube Náutico Araraquara. Até já. Esporte na TV circulando. Apoio Cultural. Restaurante, lanchonete e pizzaria Morada do Sul. Aqui você tem qualidade e variedade. O melhor custo-benefício. O Morada do Sul oferece aos seus clientes refeições por quilo, marmitas, salgados e pizzas. Reúna famílios, amigos e passe momentos agradáveis. Num ambiente aconchegante. Morada do Sul. Coma a vontade pagando menos. Rua Pedro José Laroca 2970. Em frente ao Clube da Polícia no Jardim Iguatemi. Telefone 3322 2058 Araraquara. Jet Car Lava Rápido. Lavagem completa com jet cera. Polimento, cristalização e higienização de bancos de couro e tecido. Jet Car Lava Rápido. Conheça o exclusivo sistema Tornador. Que deixa o seu veículo muito mais limpo. Jet Car Lava Rápido. Tem o sistema de leve busca do seu veículo. É só ligar. 99786-7777. Na Rua 8. Esquina com a Bandeirante. No centro de Araraquara. Jet Car Lava Rápido. O seu veículo merece esse carinho. Oficina especializada em caminhonetes. A Malfi More. Peças para caminhonetes. A Malfi More. Há 60 anos em Araraquara. A Malfi More conta com profissionais qualificados. Em serviços de mecânica em geral. E loja com toda a linha de correias. E peças para freios. Suspensão. Câmbio. E diferencial. A Malfi More. Oficina e peças para caminhonetes. Qualidade e seriedade. Avenida Presidente Vargas 1727. Ao lado da Igreja do Carmo. Telefone 3322-7977. Todo o sabor e a qualidade da culinária oriental você encontra aqui no Umai Oriental Delivery. Venha se surpreender com esse sabor. Sushi. Sashimi. Temaki. Yakisoba. Shimeshi. E muito mais. Rápido. Prático. Saboroso. E muito saudável. Ligue e faça o seu pedido. 34615425. Ou pelo site umaioriental.com.br. Que nós entregamos para você. Visite nossa página. Facebook. Barra Umai Oriental Delivery. Viva novos sabores com Umai Oriental. Muito bem. De volta para o segundo tempo. De um dos jogos da sétima rodada. Campeonato Quinta Noturna Clube Náutico Araraquara. É a movimentação esportiva no Náutico também neste segundo semestre de 2016. A bola vai rolar. Diego, Zorinho, podem tocar na bola assim que a Carol apitar para a gente ir para o segundo tempo. Enquanto o time do KM Altsenta estava ali numa miniconferência. Galera reunida agora. Valendo. Vamos para o segundo tempo. A árbitra Carol Mendes autoriza. A árbitragem feminina. Bacana. Clube Náutico sempre inovando. Abrindo espaço também para a árbitragem feminina em seus campeonatos de futebol. E a Carol vai. Vai conduzindo bem o jogo. 2 a 2. Campeonato Quinta Noturna. Lembrando para você e informando a você que está chegando agora também. Neste momento sintonizando. A TV circulando. Continue com a gente. Não mude de canal não. Porque nós vamos curtir. Vamos compartilhar aí todo o segundo tempo deste jogo. Direto do Náutico. Olha o Renan chegando. E o Tales defendendo. Continue com a gente. Então para você que está chegando. Eu conto que o jogo está 2 a 2. O Matheus. Olha a defesa do Genaro. O Matheus fez o primeiro gol para o time azul. Aí o Diego Scarafice empatou para o verde. O Diego está na área e toca para fora. De cabeça o Diego empatou. O Oswaldinho. Zagueiro do time. Que tem aí o verde também no uniforme. Oswaldinho fez 2 a 1. E o Matheus, o artilheiro Matheus Ferreira, voltou a balançar a rede. Ele chegou a 16 gols. Começou a partida com 14. Enquanto o Diego Scarafice, que tem a bola dominada aí, está com 15 gols. Jogo que reúne até a sexta rodada o líder. Um dos líderes do time do KM Auto Center, Prisma Cartuchos. O time azul. Diante do terceiro colocado. O time que está com a bola dominada aí. O Orlando Ramos, fulilaria e pintura. Esse empate vai mantendo o time do KM na liderança. Agora, vai depender do resultado dos supermercados. Bellinelli, time que também está brigando pela liderança. Se o time do KM empatar, o Bellinelli vencer o seu jogo. Aí os supermercados Bellinelli assumem, portanto, a liderança. De qualquer maneira, isso mostra o equilíbrio que existe no Campeonato Quinta Noturna. Times com jogadores bons de bola. É o futebol do Clube Náutico. Futebol de muita qualidade. Muito bem organizado. Que você curte com a gente. Nas transmissões TV, circulando direto do maior clube da América Latina. Aí o lançamento do Juquinha. A bola se perde pela linha de fundo. E o Thales Leonardo tomando posição para repor a bola em jogo. Fora do lance de bola ali, teve discussão. E o Matheus e o João Paulo levam amarelo. Tá aí. O Matheus e o João Paulo, na imagem do Orivaldo Moreira para você, ficam discutindo. É o futebol que mexe com o emocional. Nevos a flor da pele. E não pode ser diferente. Futebol é isso aí. Que emociona, Nevos, a flor da pele. Principalmente quando o duelo envolve dois grandes times. Dois times que brigam pelo título do certame. Aí estão dois sérios candidatos ao título desta edição do segundo semestre de 2016 do campeonato. Quinta Noturna Clube Náutico Araraquara. É o contato direto. E as reclamações são inevitáveis. Portanto, confirmando, o Matheus e o João Paulo levaram amarelo. Aí o Diego leva pé direito. Bem. Muito bem. Gustavo por baixo. Com o apoio do Juquinha e o Zorinho desvia de cabeça. A bola vai embora pela linha de fundo. Esporte na TV circulando. Jetcar lava rápido. Na Rua 8, esquina com a Bandeirante. No centro de Araraquara. Aí o Matheus tentou ajeitar para o Renan. O Renan faz o passe. A bola chega no Jackson. Aperta Danilo. Jackson. Abertura para o Rogério. Pontual. Levantamento seria para o Renan. Vinícius tira. A bola vem no Gustavo. Dois a dois. Jogo rigorosamente igual. Jackson tem espaço. Bate para o gol. Mas a bola subiu. Subiu além da conta. Tiro de meta. Esporte na TV circulando. Oficina e autopeças para caminhonetes. Amalfi More. Há 60 anos na Presidente Vargas, no Carmo. Aí o passe do Vinícius para o Zorinho. Gustavo tira. E o Jackson começa campo de defesa com o Rogério. O lançamento do Rogério. A bola acaba. Saindo. É lateral. O jogo empatado neste segundo tempo. Dois a dois. Já vamos passando nos cinco minutos. Campeonato Quinta Noturna. Movimentando o esporte. Futebol do Náutico também. Durante a semana. Diego João Paulo. Juquinha. Firme. O zagueirão chegou para tirar. O Juquinha não é aquele zagueiro alto. Não é aquele guarda-roupa. Como normalmente a gente observa no futebol. Normalmente os zagueiros são altos. Mas o Juquinha compensa. Daqui a pouco eu completo. Porque o Jackson tem liberdade. Ele faz o passe para o Renan. Que bate. Que bola do Renan. Vamos rever. Observe de novo o passe. A assistência do Jackson. De primeira. Renan bate com muito perigo. Quase o terceiro gol. do KM Auto Center Prisma Cartuchos. Mas o Juquinha compensa. A estatura não tão alta. Com muita mobilidade. Com muita agilidade. Ele se antecipa. É ágil. E vai fazendo também. Uma ótima partida ali na zaga. O número 10 Juquinha. No time azul. Que tem a bola dominada aí. Olha o Gustavo fazendo o passe. Para o Fabiano. Olha o Juquinha. Esse é o Juquinha. Vai levando. Dá um espaço. E o Juquinha vai levando. E bate. Solta a bomba. E o Juquinha. E o Juquinha. E o Juquinha. Ele assina embaixo tudo o que eu acabei de falar. Impressionante. Eu enchi a bola do Juquinha. Ele foi lá. E soltou a bomba. E eu enchi a bola com toda a justiça. Porque realmente é um jogador muito aplicado. E soltou a bomba fazendo o gol. Juquinha. É outro zagueiro bom de bola. Exemplo do Oswaldinho. Zagueiro arantileiro. Coloca o time do KM Auto Center. De novo à frente do placar Juquinha. 3 a 2. Que jogo esse? Esporte na TV circulando. Restaurante, lanchonete e pizzaria Morada do Sul. Rua Pedro José Laroca. 2-9-7-0. Em frente ao Clube da Polícia. No Jardim Iguatemi. Telefone 3-3-2-2-2-0-5-8. Araraquara. Volta marcada. Agora o time do Orlando Ramos. Fulilaria e pintura. Vem todo ao ataque. E tem falta perigosa para bater. Aí o Oswaldinho. Zagueiro que já fez gol. É um jogo com muita gente boa de bola em campo. Neste duelo direto. O Clube Náutico Araraquara para você. Lá vai Oswaldinho. Coloca. Genaro. Faz a defesa. O goleiro. E o time do Orlando Ramos permanece no campo de ataque em busca do empate. 3-2. É o placar. Aí o Vinícius. A bola viaja para o Zorinho. Bem Jackson. Ele tira de cabeça. Sobra de bola do Danilo. Opta pelo lateral. Agora o time verde vem todo à frente. Em busca do empate. Diego Scarafice. Dividiu com o Gustavo. Que tirou. Diego pediu falta. A Carol disse que o lance foi normal. Segue o jogo. Aí o Danilo. João Paulo. Ele vai levando. A marcação ainda do Gustavo. Tentou um calcanhar ali. O Fabiano tirou. Oswaldinho. Nas divididas. Saiu bem. Bem. Categoria do Oswaldinho. Só que o Vinícius. Devolveu. O Oswaldinho já havia passado pela linha da bola. Lateral de graça esse. Mateus. Oswaldinho rapidamente retorna e dispara. Lá vai o zagueiro. Sempre com muita raça. Muita vontade. E o Gustavo. Que vai fazendo também um grande jogo ali na marcação. Número 13. Gustavo chegou para atirar. É segundo tempo. O jogo vai caminhando para 10 minutos. Vinícius. O desvio. A bola passa perto do gol do Genaro. Quase um empate. De novo para você. Observe que bola perigosa essa do Vinícius. Onde passou. Houve desvio. Escanteia. A bola vem por baixo. Diego não conseguiu finalizar. João Paulo. É o campeonato quinta noturna. Clube Nautico Araraquara para você. Campeonato que a cada rodada vai ganhando em emoção. Zorinho está caído. O jogo para. Para o atendimento ao atacante experiente. Zorinho. Esporte na TV circulando. Jetcar Lava Rápido. Na Rua 8. Esquina com a Bandeirante. No centro de Araraquara. O Zorinho está recuperado. A partida recomece. O Danilo solta a bomba. Procurou o angolo direito. Bom lateral Danilo. 3 a 2. Vence. O time do KM Auto Center. Prisma Cartuchos. Que tem a bola dominada aí com o Jackson. Renan. Time que vai liderando o campeonato. E vai conquistando uma vitória importantíssima. Diante do terceiro colocado. E pode terminar a rodada. Caso continue aí com esta vitória. Olha o Zorinho. A chance. O gol aberto. Vinícius. Gol. Vinícius. Empata o jogo. Fica sentindo ali. Uma contusão. Vamos rever o gol. A jogada rápida. Zorinho. A experiência do Zorinho prevaleceu. Ele fez a assistência. Deixou Vinícius na cara do gol. Na segunda trave ele mandou para a rede. Empatando o jogo. 3 a 3. O time do KM estava liderando o campeonato com os 3 a 2. A essa altura fica tudo embolado de novo. 3 a 3. Jogo empatado. Campeonato quinta noturna. Clube Nautico Araraquara para você. Na tela da Circulando. Segundo tempo. É a sétima rodada deste certame. Que reúne associados do Nautico de várias idades. Tem pai e filho jogando. Pai e filho jogando este campeonato. É muito bacana. É a integração. É a presença do associado mais jovem. Daquele mais rodado no futebol. A gente falava do Zorinho. Experiente. É. Talvez neste momento em campo o Zorinho é o mais experiente. Ele usou de toda a experiência para rolar para o Vinícius empatar o jogo. 3 a 3. E vem mais. Vem muito mais por aí. Dois ótimos times candidatos ao título desta edição do Campeonato Quinta Noturna do Nautico. Abertura na direita. Os Valdios chegam para atirar e jogar para fora. Gustavo. Lá vai o Canhoto. Ele dribla. Ele tenta o passe. E o João Paulo tira. A bola vai para fora. A linha lateral. Eu aproveito para falar para você de Amalfi Mori. Precisou de oficina. Precisou de peças para caminhonete. Não pense duas vezes não. Amalfi Mori há 60 anos em Araraquara. Seriedade. Credibilidade. Olha ali o Jackson. Cruzamento. A bola passa e o Tales pega. Há 60 anos em Araraquara. Você conta com Amalfi Mori. Avenida Presidente Vargas. Próxima à Igreja do Carmo. Tudo para caminhonete. Peças e oficina. Lateral arremesso. Segundo tempo. Olhando o cronômetro aqui. A gente observa que o jogo vai chegando a 15 minutos. 15 minutos segundo tempo. E o Danilo toma a posição para o lateral. Aí eu vi o Diego Scarafice. Dribla. Vai a linha de fundo. Cruzamento. Genaro. Tira o goleiro. A sobra de bola. Zorinho disputa e ganha. E recomeça com João Paulo. Lá vai João Paulo. Faz boa jogada. Mais um drible. Faz fila João Paulo. Pode pintar um golaço. Zorinho. Golaço. Zorinho. Após ótima jogada de João Paulo. Fez fila. Fez fila o João Paulo. Zorinho. Fez uma jogada individual espetacular. Esse gol vale a pena também rever várias vezes. E o Diego bate. E o Genaro defende. E o Zorinho foi de uma felicidade, de uma competência impressionante. Para mandar no ângulo esquerdo. 4 a 3. Time do Orlando Ramos, de novo, vai brigando pela liderança. Nesse momento, na classificação, a gente olha aqui a tabela. A classificação do campeonato quinta noturna Clube Náutico Araraquara. Com essa vitória de 4 a 3, já já a gente olha para a classificação. Porque agora o João Paulo levanta. A bola vem no Diego. E quando o Diego pega a bola, é perigo contra o gol aniversário. Só que agora ele foi bem marcado pelo Fabiano. E fez falta. Time do Orlando Ramos, Fulinaria e Pintura vai chegando a 12. Vai empatando, portanto, com o time do KM Auto Center. Tem a bola aí. E também com os supermercados Bellinelli. Nesse momento, temos aí 3 times com 12 pontos. Juquinha, ele bate para o gol e a bola sai. Esporte na TV circulando. Oficina e autopeças para caminhonetes. Amalfi Mori, há 60 anos, na Presidente Vargas, no Carmo. Aí o Renan. Estamos aqui no campo 3. Curtindo com você o futebol do Náutico. O Matheus faz a parede e fez ali a proteção. O pivô, mas a bola passou. Ele não conseguiu ajeitar para o Renan. E o Tales agora não tem pressa para sair jogando. O time dele vence 4 a 3. Danilo. Lançamento forte demais. A bola acaba indo pela lateral. Simultaneamente ao Campeonato Quinta Noturna. O Náutico tem também, neste momento, rolando lá nas canchas sintéticas, torneio de bótia. Torneio de bótia nas modernas canchas sintéticas do Clube Náutico. Portanto, é o associado frequentando o Náutico, curtindo o clube durante a semana. Renan dispara, toca para o gol e a bola vai embora. Vamos rever, vamos rever a cavadinha do Renan. Olha onde passa essa bola. Que bela jogada do Renan. Ele vai bater o escanteio, o levantamento. Passou por todo o mundo. Passou pelo Matheus. Vai ficando com o João Paulo. Associados curtindo o Náutico também durante a semana. Lembrando que a moderníssima Academia do Náutico, junto à sua sede em Araraquara, moderníssima Academia também tem toda uma programação muito bem elaborada, com acompanhamento de profissionais. E os associados contam realmente com esse trabalho de muita qualidade também. Na moderna, é uma das academias mais modernas do Brasil. Equipamentos de última geração estão lá na Academia do Clube Náutico Araraquara. A bola passa, fica para o Juquinha. Sai jogando com o Gustavo. Fabiano, divide com o Diego. Chega Danilo. Caiu, segue o jogo. Está valendo, está valendo. O Diego agora disputou com o Fernandinho. E fora do lance de bola, o Danilo caiu. A Carol parou o jogo e marcou a falta do Diego no Fernandinho. O jogo está parado para o atendimento ao Danilo, que você vê aí. Caído, é aqui no campo 3 que rola este duelo interessante do Campeonato Quinta Noturna que você curte com a gente. Esporte na TV circulando. Jet Car Lava Rápido. Na Rua 8, esquina com a Bandeirante, no centro de Araraquara. A partida recomeça. E o Diego toma a bola, leva a bate. Juquinha. Zagueiro aparece para atirar. Time do Orlando Ramos. Funilar e pintura. Vence o jogo 4 a 3. E quer mais, quer mais. Dois grandes times se enfrentando nesta sétima rodada. Primeira fase, Campeonato Quinta Noturna. Clube Náutico Araraquara para você. Transmissão TV circulando. Muito obrigado pela audiência. Alô, José Gonçalo Neto. Olha o Diego. De primeira. Pediu pênalti. A bola foi no Juquinha. É um lance difícil. É um lance difícil. Muito rápido, né? O Juquinha agora leva a mão ali, a altura da cintura, né? Para caracterizar que a bola bateu ali naquela região. E ele mostra, né? Ficou meio que vermelho ali, né? Ao levar a bolada na região da cintura o Juquinha. E a Carol nos parece também agir acertadamente ao não marcar o pênalti. A bola chegando no Genaro. Passamos dos 20 minutos. Vamos, então, para os momentos finais deste grande jogo. Campeonato Quinta Noturna. Clube Náutico Araraquara para você. O time do KM Auto Center. Prisma Cartuchos vai em busca do empate. Fernandinho. Fabiano. Que bela devolução para o Fernandinho. Tentou o cruzamento. Bem, bem. Oswaldinho toma. Vai levar o time dele ao contra-ataque. Faz a abertura aqui na direita. Juquinha. Antecipação. Prende bola. Trabalha com o Renan. Diego aperta. Juquinha fica com rebote. Zorinho vem pressionar a saída de bola. Ainda o Juquinha. Recomeça com o Gustavo. O lançamento vai parar no Oswaldinho. Divide com o Fernandinho e ganha. Oswaldinho. Juquinha de novo. A bola vem no Fernandinho. Aí o Fernando. O passe para o Matheus. Artilheiro sabe das coisas. Bom de bola ajeita. O toque para o Renan. Só que ele não conseguiu rolar para o Fernandinho. E o Tales é quem fica com a bola. Segura ali. O goleiro Tales. Prende. Afinal de contas o time dele ganha 4 a 3. Neste jogo que teve o Matheus fazendo 1 a 0. Diego empatando. Oswaldinho 2 a 1. Matheus empatou. Juquinha fez 3 a 2. Time do KM Auto Center ficou à frente do placar com o gol do Juquinha. Aí o Vinícius empatou. E o Zorinho virou para o time verde do Orlando Ramos. Fulinaria e Pintura. Matheus. Ele chega e o Tales pega. Momentos finais do jogo. Time do Orlando Ramos. Fulinaria e Pintura vem ao ataque. E vai chegando. A ponta também da classificação. Vai chegando com esta vitória a 12 pontos. Igualando-se ao KM Auto Center. Prisma Cartuchos. E a bola acaba saindo aqui pela lateral. Arremesso. O jogo está parado. E fica essa briga pela liderança realmente interessante. Esporte na TV circulando. Restaurante, lanchonete e pizzaria Morada do Sul. Rua Pedro José Laroca. 2970. Em frente ao Clube da Polícia. No Jardim Iguatemi. Telefone 3322-2058. Araraquara. Este é o Danilo. Ele movimenta para o Diego. Olha que bela jogada vai fazendo o Diego. Abertura para o João Paulo. A revolução para o Diego. Chega bem Gustavo. Briga Diego. O João Paulo acerta a bandeira de escanteio, João Paulo. Restaurante Morada do Sul é a nossa dica gastronômica para você que gosta de comer bem e pagar preços justos. Melhor custo-benefício. Melhor custo-benefício. Confira. Você que ainda não foi ao restaurante Morada do Sul. Não perca tempo diariamente. O almoço com muitas opções para pratos quentes e frios. Aos domingos também um buffet especialíssimo preparado pelo Gaúcho. E toda a sua equipe. Jardim Iguatemi. Melhor custo-benefício. Confira. Restaurante Morada do Sul. Jogo perto do fim. 4 a 3. O time do Orlando Ramos que se defende agora ganha. Por 4 a 3 vai. Chegando ao primeiro lugar. Dividindo a liderança. E o Fabiano dribla. Só que o Danilo tira. Segue o jogo. Aí o João Paulo. Ele prende. Faz a abertura aqui para o Zorinho. Vinícius. Osvaldinho. Ficou. O Diego foi. Ganhou. Bateu. Gol. Diego. Arantilheiro bom de bola. Diego Scarafice. Amplia para o time. Do Orlando Ramos. Funilaria e pintura. 5 a 3. O Diego. Faz mais um gol. E empata. Com o Matheus. O jogo vai chegando ao fim. E o Danilo bate para fora agora. Carol. Acrescenta 2 minutos. De acréscimo. Portanto. É o que sinaliza a árbitra. Carol Mendes. 2 de acréscimo. Matheus de um lado. Diego do outro. 2 gols cada um. Ambos estão liderando o ranking de goleadores do campeonato quinta noturna Clube Náutico Araraquara. 16 gols. Bacana. É uma disputa particular. E você viu o gol do Diego. Chute forte dele. Chute forte é uma das principais características do Diego Scarafice. Saída errada. Zorinho lança. Enfia para Oswaldinho. Sai na cara do gol. Genaro. Defende. Defende muito bem o goleiro. Que bela enfiada do Zorinho. Ótima partida do experiente Zorinho. Que daqui a pouco fala com a gente também. Ao encerramento de nossa transmissão. O Zorinho bate um papo com você. Jackson bate para fora. Esporte na TV circulando. Jetcar lava rápido. Na rua 8. Esquina com a Bandeirante. No centro de Araraquara. Estamos nos acréscimos deste duelo válido. Pela sétima rodada do Campeonato Quintana Noturna do Náusco. Placar de 5 a 3. De virada. Vai ganhando o time do Orlando Ramos. Funilaria e pintura. Que agora se defende. Começou perdendo o jogo. E agora. Constrói uma vitória importantíssima. 5 a 3. Olha. O giro do perigosíssimo artilheiro. Matheus Ferreira para fora e termina. Fim de jogo. E um grande jogo. 5 a 3. Após o intervalo. Voltamos. Direto do Clube Náutico Araraquara. Para conversar. Com um dos destaques do jogo. Atacante Zorinho. Que fez um belíssimo gol. Vale a pena. A gente volta. Após o intervalo. Esporte na TV circulando. Apoio cultural. Restaurante, lanchonete e pizzaria Morada do Sul. Aqui você tem qualidade e variedade. O melhor custo-benefício. O Morada do Sul oferece aos seus clientes. Refeições por quilo. Marmitas, salgados e pizzas. Reúna famílias, amigos. E passe momentos agradáveis. Num ambiente aconchegante. Morada do Sul. Com uma vontade pagando menos. Rua Pedro José Laroca 2970. Em frente ao Clube da Polícia. No Jardim Guatemi. Telefone 3322 2058 Araraquara. Jet Car Lava Rápido. Lavagem completa com Jet Cera. Polimento, cristalização e higienização de bancos de couro e tecido. Jet Car Lava Rápido. Conheça o exclusivo sistema Tornador. Que deixa o seu veículo muito mais limpo. Jet Car Lava Rápido. Tem o sistema de leve busca do seu veículo. É só ligar. 99786 7777. Na Rua 8. Esquina com a Bandeirante. No centro de Araraquara. Jet Car Lava Rápido. O seu veículo merece esse carinho. Oficina especializada em caminhonetes. Amalfi More. Peças para caminhonetes. Amalfi More. Há 60 anos em Araraquara. Amalfi More conta com profissionais qualificados. Em serviços de mecânica em geral. E loja com toda a linha de correias. E peças para freios, suspensão, câmbio e diferencial. Amalfi More. Oficina e peças para caminhonetes. Qualidade e seriedade. Avenida Presidente Vargas 1727. Ao lado da Igreja do Carmo. Telefone 3322-7977. Todo o sabor e a qualidade da culinária oriental você encontra aqui no Umai Oriental Delivery. Venha se surpreender com esse sabor. Sushi, sashimi, temaki, yakisoba, shimashi e muito mais. Rápido, prático, saboroso e muito saudável. Ligue e faça o seu pedido 34615425 ou pelo site umaioriental.com.br que nós entregamos para você. Visite nossa página Facebook barra Umai Oriental Delivery. Viva novos sabores com o Umai Oriental. Muito bem, de volta direto ao Clube Náutico Araraquara. Está aqui o Zorinho. Um dos destaques deste duelo que a gente curtiu. Campeonato Quinta Noturna. Que jogão, hein Zorinho? Boa noite, Osney. Boa noite ao pessoal do Náutico aí. A todos aí que estavam assistindo o jogo. Foi um jogo difícil, um jogo pau a pau. Estava disputando liderança. Foi um jogo de troca de resultados. Aí no final, graças a Deus, nosso time aproveitou a chance ali e acabou definindo o jogo. E você, eu falava, você em campo talvez o mais experiente dentre os que estavam jogando. E eu falava da sua experiência. E logo após você foi lá e meteu aquele golaço. É um gol de quem já está no futebol há um bom tempo, de quem conhece. Deu um tapa perfeito. E a gente, enquanto você vai falando e contando, descrevendo novamente o gol que marcou, a gente vai revendo o lance. Um tapa bonito acertou o ângulo após uma ótima jogada do João Paulo. Conta pra gente sobre esse golaço que você marcou, Zorinho. É, foi um jogo, o João Paulo veio do meio e eu estava conversando com ele. Falei, pode enfiar no fundo que eu vou estar sempre lá, né? E a bola veio açucarada e eu tive só o... Assim, eu dei o tapa. Ela estava um pouco sem ângulo, né? Mas graças a Deus ela foi num lugar que... Indefensável. É um gol pra dar moral, pra dar ânimo, pra colocar não só você, mas como o seu time aí. É com tudo na briga pelo título, né? Sim, Osney. O jogo estava empatado, um jogo difícil. E esse gol foi o gol da virada. Que aí acabou... Eles precisaram sair mais pro jogo e foi abrindo aonde que a gente conseguiu marcar mais um e definir o jogo. Parabéns pelo gol, parabéns pela vitória, viu, Zorinho? Obrigado, Osney. Obrigado pelo privilégio de estar aqui no Náutico. E é isso aí. Eu acho que a gente tem que mais incentivar o futebol do Náutico. Esse grande clube aí que a gente só tem a agradecer, a diretoria. Obrigado. Valeu, parabéns, Zorinho, artilheiro bom de bola. Fez um golaço, você curtiu em nossa transmissão nesta partida. Eletrizante, campeonato quinta noturna, Clube Náutico Araraquara, o maior clube da América Latina. Valeu. Muito obrigado. Vem mais emoção por aí. O campeonato só está na primeira fase. Imagine o que vai acontecer no mata-mata. Muito obrigado ao Olivaldo Moreira, responsável pelas imagens. A você que curtiu a nossa transmissão. Fique com Deus, esporte na TV circulando. Restaurante, lanchonete e pizzaria Morada do Sul. Aqui você tem qualidade e variedade. O melhor custo-benefício. O Morada do Sul oferece aos seus clientes refeições por quilo, marmitas, salgados e pizzas. Reúna famílias, amigos e passe momentos agradáveis. Num ambiente aconchegante. Morada do Sul. Coma a vontade pagando menos. Rua Pedro José Laroca, 2970. Em frente ao Clube da Polícia, no Jardim Guatemi. Telefone 3322-2058 Araraquara. Hidromor. Aqui você encontra tudo em materiais hidráulicos das melhores marcas. Pias, torneiras, chuveiros, misturadores, bacias convencionais e com caixa acoplada. Cabinetes para cozinha e lavatório. Banheiras de hidromassagem. Caixas d'água. Tubos e conexões. A Hidromor tem ainda... Biodigestores para tratamento de esgoto em propriedades rurais e cisternas para captação de água das chuvas. Ajude o planeta a economizar água. Hidromor. Rua Luiz Mauri, 45. Telefone 3301-6020 Araraquara. Jet Car Lava Rápido. Lavagem completa com jet cera, polimento, cristalização e higienização de bancos de couro e tecido. Jet Car Lava Rápido. Conheça o exclusivo sistema Tornador, que deixa o seu veículo muito mais limpo. Jet Car Lava Rápido tem o sistema de lab e busca do seu veículo. É só ligar 99786-7777. Na Rua 8, esquina com a Bandeirante, no centro de Araraquara. Jet Car Lava Rápido. O seu veículo merece esse carinho. Oficina especializada em caminhonetes Amalfi Mori. Peças para caminhonetes Amalfi Mori. Há 60 anos em Araraquara, Amalfi Mori conta com profissionais qualificados. Em serviços de mecânica em geral e loja com toda a linha de correias e peças para freios, suspensão, câmbio e diferencial. Amalfi Mori, oficina e peças para caminhonetes, qualidade e seriedade. Avenida Presidente Vargas 1727, ao lado da Igreja do Carmo. Telefone 3322-7977. Todo o sabor e a qualidade da culinária oriental você encontra aqui no Umai Oriental Delivery. Venha se surpreender com esse sabor. Sushi, sashimi, temaki, yakisoba, shimashi e muito mais. Rápido, prático, saboroso e muito saudável. Ligue e faça o seu pedido. 3461-5425. Ou pelo site umaioriental.com.br Que nós entregamos para você. Visite nossa página facebook.com.br Umai Oriental Delivery. Viva novos sabores com Umai Oriental.